Acredito que ninguém chegou em tu, cara. Eu fiquei quatro meses treinando na Gávea com os caras, com os profissionais, com o time principal do Flamengo. Ficava ali na barba, fazia coletivo com os caras e tal, pegava o goleiro reserva, chute a gol, pique e tal, fazia tudo. Fiquei quatro meses e eu tinha certeza absoluta que eu ia jogar ali, que os caras uma hora iam ver, porra, esse cara tá bem, ele ficou bem, ou então, porra, chega aí, vamos fazer uns testes, vamos ver como é que tá isso aí de verdade, deixa eu ver se vai quebrar isso de novo, ou vamos fazer um teste, alguma coisa, qualquer coisa. Não fizeram nada, mano. E a diretoria, filho da puta, é, cara. Puta que pariu, cara. Hoje em dia você ia jogar lá. Eu acho que era o Márcio Braga, o presidente. É, provavelmente, tem coisa que fazer. É, e cara, passaram quatro meses, um dia eu fui no, não, um dia eu fui num prêmio no centro, ali na Glória, no Rio, no hotel era Mundo Novo, alguma coisa assim, fecharam até o hotel. É, e aí, pô, esbarrei com o Andrés, cara, do Corinthians. É, e aí, pô, tudo bem, como é que você tá, que não sei o quê, tá, pô, bem, bem, vamos falar, vamos, vamos falar. É, no dia seguinte eu voltei lá, porque eram dois dias de evento, alguma coisa assim, mas desse dia pro outro, o Andrés já mexeu o pauzinho dele, é, ligeiraço, ligeiro, já contactou com o Joaquim Grava, que era médico do Corinthians, até hoje, é, já tinha uma galera mexendo os pauzinhos também, Vampeta, Djalminha, pô, Todé, que é um personagem do futebol, empresário de futebol, queridíssimo, Todé. É, e aí, no final da tarde eu encontrei eles na minha casa, ele, pô, como é que você tá, o Joaquim olhou o meu joelho, ó, que não sei o quê, vamos embora, vamos embora, tá bom, tá bom, vamos embora. No dia seguinte eu encontrei o Andrés, no mesmo lugar, é, e ele com um guardanapo, com uma caneta, começou, e aí, vamos já fechar esse contrato, pô, presidente, vambora, eu, eu, é, quem tá perdido não escolhe caminho, né, pô, vambora. Eu queria era jogar, né, pô, eu queria era jogar, pô, e assim aconteceu, cara, pô, foi, pra mim, foi a mesma decepção que pra torcida do Flamengo.